Programa Livre para Todos os Públicos Os Sons da Casa desta semana vai mostrar um show cuja finalidade é fazer você relembrar os grandes temas das novelas. É isso mesmo, a novela sempre tem um tema que marca, além dos seus personagens, a vida de muito telespectador. A Casa de Vovó Dedé recebeu o cantor Rondinelli Carvalho e banda para nos proporcionar esses momentos de recordação. Aquele par romântico, aquele beijo marcante, aquele personagem do bem ou do mal que marcou o nosso imaginário. O Especial Novelas com Rondinelli Carvalho foi inteiramente produzido e gravado pelas equipes da TVDD. A TV da Casa de Vovó Dedé na sala de concertos Mansueto Barbosa. Os Sons da Casa está no ar. Fiquem com o Especial Novelas com Rondinelli Carvalho e banda. O meu coração pirata toma tudo pela frente, mas a alma adivinha o preço que cobram da gente. O Especial Novelas com Rondinelli Carvalho e banda. Sou amante do sucesso Nele eu mando, nunca peço Eu compro que infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei que errei Sou E nunca me dou Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar As pessoas se convencem De que a sorte lhe ajudou Mas plantei cada semente Que o meu coração desejou O espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Nele eu mando, nunca peço Eu compro que infância sonhou Se errar eu não confesso Se errar eu não confesso Eu sei que errei Sou E nunca me dou Nunca me dou Nunca me dou Se errar eu não confesso Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar Me recomeço do nada Sem reclamar Passo com o que quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Não Não O espelho me disse Você não mudou Você não mudou Não mudou Não mudou Quando a vi Logo ali Tão perto Tão ao meu alcance Tão distante Tão real Tão bom perfume Sei lá Investi Tudo naquele olhar Tantas palavras Num breve sussurrar Paixão assim Não acontece todo dia Cheia de charme O desejo enorme De se aventurar Cheia de charme O desejo enorme Te revolucionar Te revolucionar Me perdi Entre os teus tabelos Pela tua pele Tão suave Tão macia Tão bom perfume Sei lá Sei lá Investi Tudo naquele olhar Sei lá Tantas palavras Tão grande Tantas 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 Oh, oh, oh Paixão assim não acontece todo dia Oh, cheia de charme Oh, o desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Oh, o desejo enorme De revolucionar Cheia de charme Oh, o desejo enorme De revolucionar Oh, o desejo enorme Oh, o desejo enorme Oh, o desejo enorme Oh, o desejo enorme Você nem desconfia E o que eu não daria O seu amor Onde você anda Nem sei como chamo A tua atenção Que eu existo Aposto que pode dar certo Esse romance aberto dentro de mim Você nem imagina Que eu te mandaria Toda de som Luz na ribauda Te quero no palco Palco Entra, ensina Faz seu número Faz meu gênero Diz ver seu pano mero Só dando beijo Entra, ensina Faz seu número Faz meu gênero Diz ver seu pano mero Alê no gargarejo Só dando beijo Você nem desconfia E o que eu não daria Por seu amor Onde você anda Nem sei como chamo A tua atenção Que eu existo Aposto que pode dar certo Esse romance aberto dentro de mim Você nem imagina Que eu te daria Toda de som Luz na ribauda Te quero no palco Palco Entra, ensina Faz seu número Faz meu gênero Diz ver seu pano mero Alê no gargarejo Alê no gargarejo Só dando beijo Entra, ensina Faz seu número Faz meu gênero Diz ver seu pano mero Alê no gargarejo Só dando beijo Só dando beijo Só dando beijo Amar Amar É quando não dá mais pra disfarçar Tudo muda de valor Tudo muda de valor Tudo faz lembrar você Amar É a lua ser a luz do seu olhar Luz que debruçou em mim Prata que caiu do mar Prata que caiu do mar Sem ter licença Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejo Um eclipse no final de um beijo O amor é estação É inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece Tira o medo De encontrar os riscos E entregar Amar É envelhecer Querendo te abraçar Dedilhar Dedilhar num violão A canção pra te ninar Suspirar Sem perceber Respirar O ar Que é você Acordar sorrindo Ter um dia todo pra te ver O amor é um furacão Surge no coração Sem ter licença pra entrar Tem bestade de desejo Um eclipse no final de um beijo O amor é estação É inverno, é verão É como um raio de sol E aquece e tira o medo De encontrar os riscos e entregar Abriu minha visão a força do amor Tocando pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar E não vá embora Chamou minha atenção a força do amor Quer livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Sim, não sou mais uma negra A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor te dá asas Mas volta pra casa Abri minha visão a força do amor Tocando pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras A saudade vem Quando vem não tem volta Mesmo quando eu quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Sei, não sou mais uma negra A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor te dá asas Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Sei, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor te dá asas Mas volta pra casa É uma verdadeira viagem no tempo, não é mesmo? Pois daqui a pouco Pois daqui a pouco O som da casa volta Lembrando a você Que vocês podem visitar Nossas redes sociais Instagram, Facebook E se inscrever no canal da TVDD no YouTube Nós voltamos já Todas as palavras que se espalham por paredes e muros da casa de vovó Dedé Não são simples elementos decorativos São verdades com as quais nossos alunos e mestres fortalecem a vida Casa de vovó Dedé Um espaço que traduz o amor O mundo precisa Peace Shalom Salam Heiwa Paz 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 O Somos da Casa está apresentando hoje um especial novelas com Rondinelli Carvalho e Banda É muito bom ver a versatilidade de voz e instrumentação competente desse espetáculo. Bom demais rever através da música os temas de novelas que nos marcaram em diversos momentos. Rondinelli Carvalho aqui realiza um sonho antigo e a casa de Vovó Dedé esteve pronta para fazer desse sonho uma realidade. E vamos de mais temas de novelas? O que fizeste isso tão de mim, minha alegre menina? Palácio real lhe dei um trono de pedrarias, sapato, borda da ouro, esmeraldas e rubis. Ramete estrapado os dedos, vestidos de diamante, escravas para ser fila, um lugar no meu docel. E a chamei de rainha, e a chamei de rainha, que fizeste isso tão de mim, minha alegre menina. Só desejava campina, colher as flores do mato, só desejava o espelho de vidro pra se mirar. Só desejava o sol, calor para bem viver. Só desejava o luar, de prata pra repousar. Só desejava o amor dos homens pra bem amar. Só desejava o amor dos homens pra bem amar. No baile real levei a tua alegre menina. Vestida de realeza, com princesas confessou, com doutores praticou. Dançou a dança faceira, bebeu o vinho mais caro, mordeu fruta estrangeira. Entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira. Entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira. E na guitarra, Joel Silva. Contra baixo, Rômulo Carvalho. Pianos e teclados, Leonardo Lima. Bateria, Isiel, Araújo. Vocais, Marcelo Baima e Níbia Monteiro. E nós somos do Projeto Novela. Meu nome é Rondinelli Carvalho. Prazer imenso estar cantando pra vocês, tá bom? E mostrando um pouco do que a gente gosta de fazer. Que é tocar música de boa qualidade. Simbora, gente! Música 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 Te querer viver mais pra ser exato, te seguir e poder chegar. Onde tudo é só eu te encontrar. Música 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 Todas as palavras que se espalham por paredes e muros da casa de vovó Dedé não são simples elementos decorativos, são verdades com as quais nossos alunos e mestres fortalecem a vida. Casa de vovó Dedé, um espaço que traduz o amor. Música 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 O Sons da Casa está de volta. Hoje o tema é novelas. As músicas que nos encantaram ao longo dos anos, que foram trilhas de novelas famosas e que aqui são interpretadas por Ronginelli Carvalho. Sonho antigo desse artista. Sonho realizado pela TV Dedê, a TV da Casa de Vovó Dedé. Vamos de mais músicas? E quem te viu, quem te vi? A sábia, sábia já. A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou. E o vento diz que ele é feliz, a águia quis saber. Por que, por que, por lá será o sapo entregou? Ele tomou um banho de água fresca no lindo Lago do Amor. Maravilhosamente clara água no lindo Lago do Amor. Ele tomou um banho de água fresca no lindo Lago do Amor. Maravilhosamente clara água 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 no lindo Lago do Amor. Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruim Cadê você em solidão? Esquecerá de mim Tem fim de tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum que vá crescer Sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruim Cadê você em solidão? Nenhum esquecerá de mim Em fim de tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum que vá crescer Sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é o deserto De seus tremores Vida que vai nascer Nessas dores Não sabe voltar Me dá o teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim Eu, oceano Esqueço que amar É quase o meu doce Ou, 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 ou Só, só, sem, 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 viver Se for por você Eu, oceano Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim Eu, oceano É quase uma dor Oh, 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 sometimes it's vivid Singed forases Se inscreva no canal 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 Da TVDD no YouTube Até já Ah, que bom seria se eu pudesse te abraçar Beijar, sentir como a primeira vez Te dá carinho que você merece ter Eu sei te amar como ninguém mais Ninguém mais... Todas as palavras que se espalham Por paredes e moram por paredes e moram por paredes e muros da Casa de Vovó Dedé Salam... Salam... Bom, amigos, fim de mais um... Bom, amigos, fim de mais um Sons da Casa E lembramos a vocês que vocês podem rever este programa e muitos outros pelo canal da TVDD no YouTube Dá só uma olhada no que tem por lá? Tudo mais... Tudo mais pura beleza jaz... A luz de um grande prazer é irremediável neon Quando o grito do prazer açoitar o ar O lua, estrela do mar, o sol e o dom Quissá um dia a fúria deste front virá lapidar O sonho até gerar um som Como querer caetanear o que há de bom O lua, estrela do mar, o sol e o dom Quissá um dia a fúria deste front virá lapidar O sonho até gerar um som Como querer caetanear o que há de bom E muito obrigado a todos que participam deste programa Grato a você que nos assistiu até agora Até a próxima e um beijão Só você Pra dar a minha vida A direção O tom O tom A cor Me fez voltar a ver A luz Estrela no deserto A me guiar Farol Do mar Da incerteza Um dia Um dia Um adeus E eu indo embora Quanta loucura Por tão pouca aventura Agora entendo Que andei Que andei perdido O que é que eu faço Pra você Me perdoar Ah, que bom Seria se eu pudesse te abraçar Beijar 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 Sentir Como a primeira vez Te dar Carinho Que você merece ter Eu sei Te amar Como ninguém Ninguém mais, ninguém mais, como ninguém jamais te amou, ninguém jamais te amou, te amou. Ninguém mais, como ninguém jamais te amou, ninguém jamais te amou, como eu, como eu. Ah, que bom seria se eu pudesse te abraçar, beijar, sentir, como a primeira vez te dar, carinho que você merece ter. Eu sei te amar como ninguém mais, ninguém mais, como ninguém jamais te amou, ninguém jamais te amou. Ninguém mais, como ninguém jamais te amou, ninguém jamais te amou, como eu, como eu. Ninguém mais te amou, ninguém mais te amou. Ninguém mais te amou.